Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 Rapaziada, no vídeo de hoje mano, a gente tá aqui na casa do meu parceiro, tem esse terrenão baldio aqui E o que que acontece mano, a gente deixou o drone lá, já procurando o satélite certinho Por que que a gente vai fazer mano, a gente vai ver se a galera tá respeitando esse negócio de coronavírus Porque aqui na minha cidade deu toque de recolher 10 horas da noite e agora já é quase isso Então a gente vai dar uma voada aqui por em volta da cidade e vamos ver se a galera tá respeitando ou não esse tal de decreto aí Beleza rapaziada, então fica com o vídeo aí que agora vocês vão ver as imagens do drone Vendo aí se a galera tá respeitando ou não, beleza? Partiu! Então pessoal, vamos começar esse voo aí né, que é onde eu estou né É, esperando dar aquela calibrada no gimbal, no gimbal não, no compass e na bússola E vamos começar a subir Como vocês podem ver aqui logo em frente aqui né, já é o colégio, o sertãozinho Vou passar aqui por cima dele, vai que tem alguém que invadiu o colégio aí ó Então, mas a princípio as ruas aí, pelo que dá pra ver já no vídeo, tá bem vazia né Ninguém na verdade E aqui perto aqui galera, tem umas distribuidoras, tem umas pizzarias Ó, então, tava me orientando aqui um pouco né, pra... Não tava sabendo se o drone tava virado de frente ou de costa Então, tava só se orientando aí pessoal Aí de novo, vou me orientar aqui só pra ver se tá virado certinho Aí, beleza Tranquilo Então, essa daí é a principal que vai lá pro guarda municipal E aquela ali, essa é a Avenida Curitiba Voltamos pra principal aí, que vai pro guarda municipal Que eu não sei o nome dessa rua aí Mais uma vez tentando se orientar aí né galera É... Hoje a gente vai fazer um voo bem longe né É... Acredito eu aí que até o mais longe que eu já fui com o drone E... Lembrando galera, que... Esse vídeo aí eu não tô vendo agora Nesse exato momento lá embaixo né Porque meu drone não tem o sistema SFTV Então, por enquanto galera, eu tô pensando aí Analisando pra onde a gente coloca Né Então... É... Essa pista maior aí onde vocês estão vendo Que é... Se as luzes mais fortes, mais brancas aí É a Avenida Curitiba E... Eu tô narrando agora, na hora sim Sem ter visto antes o vídeo Pra ficar legal, certo? Então é o seguinte rapaziada Onde vocês veem essas luzes mais fortes aí É a subidora Sempre ficava cheio de gente ali dentro Ali por fora, ali E hoje tá assim ó Vaziozão Ninguém nas ruas Tem, claro né Pessoal andando de carro Pra lá pra cá Mas... Como era antes Tá... Meio complicado Não tem não Eu não sei pelo fato de ser horário Do horário ser tarde Ou se realmente o pessoal tá colaborando aí com O... O decreto aí que foi lançado aí Que a partir das 10 horas não era pra ter mais ninguém nas ruas Né Então ali tem um carro passando Tem uma luz estranha Piscando ali na ponta ali Que eu não sei Provavelmente deve ser pisca-pisca Não sei se vocês estão vendo lá do... Do vídeo aí Ó Aqui tá vindo um carro ali Avenida Curitiba Ó Tem uma pessoa andando ali ó Uma pessoa Andando lá Tão vendo ó Tem uma pessoa andando Vai virando a rua ali Não parou Não, tá andando Tem um carro vindo de frente lá também E a pessoa tá de bike Bike dando um rolezinho à noite Então pessoal Essa é a Avenida Curitiba Essa rua aí bem bonita né Pra ser iluminada diferente E... Eu já tô bem longe do local onde eu tava galera Já não tô mais tão perto Acredito eu que eu esteja aí uns... Trezentos, quatrocentos metros De distância do local onde eu saí Onde eu decolhei aí, beleza? E tô seguindo esse carrinho ali ó O carrinho tá ali Tá indo embora Ó Vamos indo Você vê como que a gente consegue acompanhar um carro né mano Mas o carro tá de boa aqui Você quer saber as ruas Ali a princípio tem um pessoal ali ó Tem um pessoal ali Pera aí galera Vamos voltar o vídeo um pouquinho aqui Só pra gente ver Parece que tinha um pessoal ali Vamos ver Se é mesmo Vamos então voltando o vídeo aqui Vamos ver Olha lá Deu uma apelhada no vídeo É realmente pessoal Na hora que a galera vê o drone Todo mundo sai correndo Olha só Sai tudo correndo Pra dentro da casa Tavam tudo aglomerado ali E foram correndo agora Mas é isso aí Vamos continuar aqui na nossa Nossa rota aí Pra não atrapalhar Então como vocês podem ver no vídeo aí Tem alguns carros passando aí Pela Avenida Curitiba É Estamos passando aqui agora Acredito eu que seja o Na verdade eu não sei onde que é isso daí Aqui eu sei que eu tô vendo Na Avenida Curitiba Pra vocês terem uma ideia Pessoal Eu tava indo tão longe Com o drone tão longe Que eu não tinha bem a noção Da onde que eu estava Só tava sendo controlado Pelas luzes que pisca atrás do drone Que vocês não tão vendo agora Certo? Agora eu vou passar por trás Agora eu lembrei pessoal Eu tô ali ó Tô ali E Vou fazer um contorno agora Na verdade Ó Tô fazendo um contorno Entre o lugar onde eu tô Pra gente aí ter uma noção Se tem alguém aí ou não Se tem alguém Aglomerado aí Fora aquelas pessoas ali Tavam aglomerado Vira o drone Estão correndo É que pode né rapaziada Então Vamos continuando aí Você vê que bonito Que fica né galera A noite Parece outra coisa né Parece um monte de pinheirinho A iluminação A noite é Show de bola Então é isso aí Vamos continuando O voo Essa rua aqui Eu gostaria de identificar ela Mas não Tenho certeza De qual rua que é não Deixa eu Eu tenho que me orientar Pela Avenida Curitiba Pessoal Eu tô na Avenida Curitiba Eu sei onde eu tô Agora Restante galera Tá difícil Merguei mais um pouco O drone aqui Pra gente ter mais uma noção É Eu tô literalmente Fazendo o contorno Em volta Do bairro Aqui Mangue Seco Mangue Seco Não Aqui é Bom Retiro Estão passando aqui Perto dessa Loja de Tem uma pizzaria Aqui embaixo Ali a Guarda Municipal Ali onde vocês estão vendo Aqui do lado direito E a outra rua Ali Essa rua que vocês estão vendo É a Não a Avenida Paranaguá Não É a que vai pra Que vai dar já na JK Beleza Olha o Praiana Certo Tamo dando Um giro Nervoso Galera Nervoso mesmo Então aqui Olha o bairro Aqui por dentro Onde vocês conhecem Tem bastante pisca-pisca Tem um carro Se movimentando Do lado direito Ali Mas Nada Nada demais Aglomeração Mesmo Que a gente viu Só aquela galera Que tava na rua E saiu correndo Fiquei de cara Galera Porra Peguei um flagrante De aglomeração Que aqui o decreto Foi esse A partir das 10 Ninguém mais na rua Mas o povo Insiste né Isso que eu não voei Lá pro centro ainda Galera Só tô aqui no bairro Se vocês quiserem Que eu voei lá pro centro Lá fazer um teste desse aí Pra saber se a galera Tá respeitando ou não Comenta aí embaixo Beleza E lembrando galera Já vai deixando o seu like Aí no vídeo Pra ajudar a nós Dá um 360 aqui Bem de boa Voltar aqui Pra nossa rota Então aí Quando vocês estão vendo Avenida Curitiba novamente O fluxo Mantém-se Normal aí Tem alguns carros aí Trafegando pela rua Mas Tranquilo E vamos ver aqui Se a gente vê Mais algum flagrante Né galera A princípio Tá tudo certo A rua tá bem vazia Não se vê Muita movimentação A principal Mesmo É a Avenida Curitiba Aqui que tá Um carro aí A cada 10 minutos Mais ou menos 5 minutos Bem tranquilo Mas é bonita Essa cidade Olha galera Gigante A noite ainda Do alto É Uma imagem Espetacular Né Não é Todo mundo Que tem essa imagem Que pode ver isso Por isso que eu gravo O vídeo pra vocês Galera Porque Pra compartilhar Essa Essa Privilegio Privilegio Eixi Nem sei como é que fala Pra Pra Mostrar pra vocês Aí Quem não pode ver Do alto Né Eu acho que Todo mundo Tinha que ter Um drone Galera Daí Eu consegui Ver altas Coisas Aí Agora Vamos começar A descer E ir pra Fazer um Pouso Tranquilo Né Antes de que Comece a piscar A bateria Né Que eu não sei Se vocês sabem Tem um amigo meu Que queria saber Como que Eu vou saber Se o drone Tá acabando a bateria Ou não As luzinhas Que pisca Atrás dele Do Phantom 1 Né As luzinhas Que pisca Embaixo dele Piscou vermelho Pode descer Que tem alguma coisa De errado Ou é bateria Ou é sinal Não interessa Piscou vermelho Desce Beleza Fica com isso Na mente Já Uma dica Pra vocês Aí E Pouso A partir de hoje Galera Não pouso Mais no chão Puro Só eu mesmo Segurando o drone Eu vou pegar o drone Aí pra vocês Verem agora Aí Feito o pouso Tranquilo E é isso galera Tamo junto Se inscreva no canal Valeu Até o próximo vídeo